Voltando agora a falar sobre a entrevista dada por Jair Bolsonaro, agora de manhã a Itatiaia, Bolsonaro falou sobre os acampamentos golpistas em frente aos quartéis. O ex-presidente negou ter incentivado os atos e disse que o governo Lula teve uma semana para desmobilizar o movimento. Vamos ouvir. Eu não incentivou, Jair. Tenho alguma coisa, a minha vida social é a que mais interage no mundo. O silêncio não teria ajudado, presidente? Mas espera aí, cara, o silêncio estava ajudando ele a assumir o governo dele. Quando você fala de acampamento, aquele acampamento lá de 500 dias na sede da PF em Curitiba, enquanto o Lula estava preso, qual o problema do pessoal acampar? Sem problemas. Qual o problema do pessoal acampar ali em frente ao quartel? Nós entendíamos até que era um local seguro para eles ficarem. Entendíamos dessa maneira. E teve uma semana para desmobilizar tudo isso aí.